Aqui a ponte do rio Paraguai A cidade é Cáceres, no Mato Grosso do Norte, a ponte do rio Paraguai que atravessamos agora. Agora com destino a Porto Velho, capital de Rondônia. Como vocês veem, é só mato, mato mesmo. Valeu, muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Marcelo Braga. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nas melhores redes sociais. Aqui no canal tem vídeos toda semana. Grande abraço, até o próximo vídeo.